A TOTUS é uma das maiores empresas de softwares do mundo. Mas muita gente se pergunta por que um V no lugar do U. Bem, porque TOTUS vem do latim, porque em latim, TOTUS se escreve assim com V. E significa tudo, todos. E é exatamente isso que nós fazemos. Softwares que todas as empresas podem ter. Soluções para todo mundo. Tem gente que diz que trocamos o nosso U pelo V só pra dizer que a nossa missão é ser vitoriosa, é criar valor, é ser verdadeira. Mas no fundo, no fundo, a gente gosta mesmo desse V no lugar do U só pra lembrar que no nosso negócio tudo pode parecer igual, mas tem sempre um jeito de ser diferente. TOTUS. Igual, sendo sempre diferente.